Salmo 119, de 97 ao 101 O texto sagrado diz, quanto amo a tua lei É a minha meditação todo dia O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos Porque eu o tenho sempre comigo Compreendo mais do que todos os meus mestres Porque medito nos teus testemunhos Sou mais entendido do que os idosos Porque guardo os teus preceitos De todo caminho mau Desvio os meus pés Para observar a tua palavra Pai, nós pedimos mais uma vez Graça, favor do alto Pedimos que o Senhor nos permita Mais do que cumprir um protocolo de culto, de reunião Mais do que mere simplesmente, ó Deus A rotina de parar pra ouvir algo Nós clamamos que, mais do que informação Possamos ser estimulados na nossa fé Tocados pelo teu espírito Desafiados, ó Deus Não só ao entendimento Mas a um lugar de resposta Frutificação Ao resultado de um entendimento que não seja só natural Nós clamamos em nome de Jesus Guia-nos pelo teu espírito Espírito da verdade Nesse momento, em nome de Jesus Amém Bom, eu tomei essa declaração do salmista Nesse salmo De exaltação à palavra Eu quero chamar sua atenção Para a primeira frase do verso 97 Quanto amo a tua lei Você pode repetir essa frase comigo? Diga, quanto amo a tua lei? Assim, uma versão um pouquinho mais empolgada Sabe aquela que você espera a gente pedir Para repetir, para usar só depois? Bem agora Imaginando ter um ponto de exclamação no final E que nós vamos botar emoção junto nisso Diga comigo Quanto amo a tua lei? Quanto amo a tua lei? Eu gostei Agora eu queria pedir de novo Só porque eu gostei de ouvir Podemos dizer mais uma vez Quanto amo a tua lei? Quanto amo a tua lei? Cada vez que eu peço melhora Podemos fazer isso amanhã inteira? Não O tema da minha mensagem hoje é Amor pelas escrituras E eu quero tomar essa declaração do salmista Quanto amo a tua lei? Como ponto de partida Que remete a uma ação prática E diz É minha meditação todo dia O teu mandamento me torna mais sábio Eu sou mais entendido Porque guardo os teus preceitos Desvio os meus pés de todo mau caminho Para observar a tua palavra Algo que fará toda a diferença Na minha e na sua vida Quando falamos dessa vida prática Que Deus nos propõe Começa pelo amor Pela palavra de Deus O amor pela Bíblia O amor pelas sagradas escrituras E Eu acredito que podemos dizer isso Com toda certeza Se nós não amarmos a palavra de Deus Não nos envolveremos com ela De forma adequada Agora quando falamos o amor Ou a respeito do amor O que é que significa amar? Quando você olha as próprias definições Da escritura Envolvendo isso De alguma forma O amor começa Por um reconhecimento De valor De importância Ele sinaliza sempre Uma perspectiva De interesse Ele sempre tem Uma avaliação De benefícios E são coisas que nós vamos encontrando Ao longo das escrituras Quando a Bíblia fala Do amor de Deus por nós Romanos 8, 32 Se Deus não poupou Nem mesmo a seu próprio filho Antes o entregou Por amor de nós Como não nos dará juntamente com ele Todas as coisas Quando falamos disso A gente percebe Que Deus está Atribuindo valor Demonstrando interesse De resgatar o ser humano De cultivar relacionamento A ponto de dizer Olha, se Deus deu O que ele tinha de melhor Ele faz qualquer outra coisa Por você Mas quando Olhamos para esse investimento Deus Também está interessado Na nossa pessoa Na comunhão Mas no retorno Do investimento O livro do profeta Isaías Cerca de 700 anos Antes de Cristo Já dizia Lá no capítulo 53 Falando sobre a obra messiânica Ele verá o fruto Do penoso trabalho Da sua alma E ficará satisfeito Quando a Bíblia ordena Por exemplo O marido Amar a esposa Não trata disso Só como sentimento espontâneo Romântico Que surgiu Quando Simplesmente Ele olhou para ela E teve algo Fisiológico Despertado Dentro de si Com a ajuda Dos hormônios A Bíblia fala De uma escolha Fala de uma decisão E ela normalmente Envolve Não só Essa atribuição De valor Mas o reconhecimento De algo Por que normalmente A gente diz Que os opostos Se atraem Quando falamos De casamento Porque a gente Enxerga no outro Virtudes que nós Não temos Consciente Ou inconscientemente A gente está procurando Quais são os benefícios Os acréscimos Que podemos ter No relacionamento Aliás O capítulo 31 Do livro de provérbios Que tem exaltação A mulher virtuosa Tem uma lista De tudo Aquilo que ela faz De como enriquece O lar A família Não só diretamente A vida do marido Então Junto Com essa questão Do interesse Do valor Temos a questão Dos benefícios Eu quero pegar esse combo Com a definição de amor E dizer Quando olhamos Para a palavra de Deus Não deveria ser diferente Eu vou destacar Em primeiro lugar Não só a necessidade Mas o poder Do interesse Quando falamos Da prática da vida cristã Interesse Que nós deveríamos Sinalizar pela escritura Porque Se ele diz Quanto amo a tua lei Justifica dizer Minha meditação Todo dia Porque se não abre A bíblia nunca Não dá para dizer Que ama Não dá para dizer Que atribui a ela Algum valor Porque não há Uma sinalização Prática de interesse Mas eu também Quero destacar Qual a importância Que a palavra de Deus Deveria ter No sentido Que ela também Produz nas nossas vidas O que ela vai Produzir na nossa vida Em Deus Na nossa vida espiritual Para só depois Em terceiro E último lugar Trabalhar A necessidade Desse conhecimento E entendimento Que também é destacado No salmo Então vamos começar Pelo Primeiro aspecto O poder Do interesse Jesus diz Em Mateus Capítulo 6 Verso 21 Onde tiver o seu tesouro Aí estará também O seu coração Embora Jesus Começa falando De tesouros literais Riquezas terrenas Ele vai falar Sobre juntar tesouro No céu E aí já não estamos Mais falando De tesouros literais Mas Jesus está falando Chamando de tesouro Aquilo ao qual Se atribui valor E basicamente Ele está dizendo Que onde existe Percepção de valor Isso atrai Seu coração Aquilo ao qual Você atribui valor Não apenas Se torna um alvo A ser alcançado Mas também Propõe Coloca diante de você Um trilho Para que você Se mova Em direção ao alvo E se torna também A força motriz Que vai te empurrar No trilho Em direção ao alvo Percepção De valor Essa determinação De valor Ou atribuição De valor Ela sempre vai ser Uma chave para tudo Seja no plano espiritual Natural Então por exemplo Quando alguém me diz Que não tem tempo Para alguma coisa A minha primeira leitura Que eu faço Na minha cabeça É O problema não é falta de tempo É falta de atribuir valor A isso Não estou nem julgando Se aquilo deveria Ou não ter Esse valor Mas Normalmente Nós não podemos Só dizer Que não é tempo Porque se não justifica Investir tempo É porque não tem valor E se tem valor Justifica-se Investir tempo Então eu tenho Fase da minha vida Onde teve coisa Que não tinha nenhum valor Exercício físico Durante muitos anos Para mim Eu li aquele texto Que diz que exercício Tem pouco proveito Como se tivesse escrito Não tem nenhum proveito A partir do momento Que eu comecei a entender Na Bíblia E estudando E entendendo saúde Que é algo que Deus Espera de nós O cuidado Eu dei um jeito De arrumar tempo Exercício E cortar outras coisas Que não deveriam ter O mesmo lugar de importância Quando você vai Para o plano espiritual Jesus inclusive Está usando essa declaração Onde estiver o seu tesouro Aí estará também O seu coração Para falar Da necessidade Que você atribua valor Às coisas espirituais Celestiais Para que você persiga Esse tesouro Então quando falamos disso Qual é o poder do interesse Eu digo que o interesse Ele é A moeda de troca Do reino de Deus E eu sei que isso Dói o ouvir de alguns Porque Todo o combo da salvação Nós sabemos que Deus Nos oferece pela graça Se recebe mediante a fé Então não envolve mérito Como não envolve mérito E a gente usa a expressão Moeda de troca Parece Pode soar Uma contradição Mas eu te garanto Que não é Porque A mesma Bíblia Que diz que Todo o pacote de salvação Está disponível Na graça de Deus Diz que é pela fé Que nós acessamos a graça O homem sempre vai precisar Interagir com Deus Na interação Ele oferece Alguma coisa Para que ele possa Acessar E usufruir outra Então a figura Utilizada na Bíblia E Jesus utilizou Essa figura Não só quando ele fala Das dez vixas Cinco nessas Cinco prudentes E fala de gente Indo comprar azeite Você sabe que a aplicação Do azeite Está falando da vida espiritual Mas De maneira muito específica Quando você chega Em Apocalipse capítulo 3 Na carta à igreja Ao anjo de Laodiceia O Senhor diz Aconselho-te que de mim compres Ouro refinado pelo fogo Vestes brancas Para que te vista Colírio Afim de ungir os teus olhos Para que vejas Jesus usa a analogia Eu quero que você compre de mim Ele está falando De comprar com dinheiro Não Onde é que entra Esse elemento da troca Jesus está falando De interação Ele diz Você precisa oferecer algo Para poder acessar E usufruir algo Ele não está falando Necessariamente Nem de mérito Nem tampouco De barganha Mas essa ideia Essa analogia Da moeda de troca Ela está presente Nas escrituras Em Isaías No capítulo 55 No verso 1 O Senhor diz Todos vocês Têm sede Venham às águas E vocês Não têm dinheiro Venham Comprem E comam Sim Venham E comprem Sem dinheiro E sem preço Vinho E leite Comprem Sem dinheiro Como é que se compra Sem dinheiro Normalmente Para quem não tem dinheiro A gente diz Vamos dar o acesso Gratuito É doação É o vulgo Na faixa 0800 Mas você não vai chamar De comprar Agora Deus está dizendo Você vai comprar Mas no reino de Deus Seu dinheiro Não vale nada Não para acessar As coisas espirituais Então como é que se compra Duas analogias São usadas aqui Sede E fome Então ele começa O verso 1 Do capítulo 55 Dizendo Vocês têm sede Venham às águas Assim como Isaías 44 4.3 Deus diz Derramarei água Sobre o sedento Por que Deus está oferecendo água Para quem tem sede Para o sedento Porque ele vai dar água Para quem valoriza água Para quem vai aproveitar água Para quem não vai desperdiçar água Quem está entendendo? O próprio Jesus Nos seus ensinos Diz Não deis aos cães O que é santo E não joguem pérolas Aos porcos O que significa jogar pérolas Aos porcos? Ele diz Não adianta você dar algo de valor Para quem não reconhece O valor daquilo E nem vai fazer bom uso daquilo Agora Jesus nos mandaria fazer algo Que ele O próprio Deus Na sua coerência Ele mesmo não faria Se ele fala para a gente Não dar pérola aos porcos Não dar algo de valor Para quem não reconhece Então onde é que nós vamos deduzir Que Deus vai dar algo de valor Para quem não reconhece o valor Então Esse elemento do interesse É uma chave Outro dia alguém me perguntou Pastor Me ajuda a entender um mistério Que me deixa aqui meio bolado Falei Vamos tentar Qual que é Ele falou assim Olha Já controlou lá o exaú O irmão dele Naquela negociata O direito de primogenitura Se aproveitando o momento O cara está com fome Ele falou Eu entendo essa dinâmica Entre irmãos Essa tentativa De um querer passar a perna no outro Mas ele olha para mim E fala assim Me explica Como é que os céus Autenticaram essa transação Como que ele conseguiu Que isso fosse validado No reino espiritual Ele falou É muito estranho para mim Eu falei A Bíblia não diz Que os céus Autenticaram o ato de compra De Jacó Como não Ele virou herdeiro Falei Mas a Bíblia não diz O que você está falando Falei O que você vai ler em Gênesis E na releitura Feita em Hebreus É que Exaú Desprezou O direito de primogenitura A ênfase está No desprezo de Exaú Não na negociata De Jacó Ainda que escolhendo Uma forma errada Escusa Carnal No mínimo Jacó está sinalizando Interesse por aquilo Que o irmão Que está vendendo Está desprezando Ele era Na linha de sucessão O próximo Que teria direito A bênção Desprezada pelo primeiro Falei O que a Bíblia está dizendo É que Exaú Jogou fora Os céus Não autenticaram A compra de um Autenticaram O desprezo do primeiro Dá para entender a diferença? Então no reino espiritual Isso é recorrente Em todas as escrituras Quando não há Reconhecimento de valor Quando não há Manifestação de interesse Nós deixamos de ter acesso Agora a pergunta A ser feita é Isso é diferente Quando falamos A palavra de Deus? Porque eu estou justamente Destacando a necessidade De amar a escritura Não só de ler De amar as escrituras Então em Deuteronômio No capítulo 5 Eu quero ler com vocês Do verso 22 ao 27 Nós temos um episódio Que está registrado Lá em Êxodo 19 Quando o povo sai do Egito Aquela geração Que foi liberta Da escravidão por Deus E param No pé do Monte Sinai A Bíblia diz Que a glória de Deus Se manifestou No cume do monte A nuvem escura Da chequinar de Deus Desce A Bíblia diz Que houve relâmpagos Vozes, trovões Terremotos E que a voz de Deus Junto com o som De buzina De trombeta Se manifestou E o povo Fou aterrorizado de ouvir isso Hebreus 12 Também recapitula Esse episódio Mas em Deuteronômio E o significado Do nome do livro Deuteronômio Significa segunda lei Ou repetição da lei A gente tem Não só a repetição Dos mandamentos Mais importantes Dados nos primeiros Quatro livros Do Pentateuco Mas uma espécie De highlights Os melhores E piores momentos Daquela geração Que sai do Egito Rumo a Cana Aqui Moisés Quarenta anos depois Está recapitulando E ele diz 22 ao 27 Deuteronômio 5 Quando ouviram a voz Que vinha do meio Das trevas Enquanto o monte Estava em chamas Vocês se aproximaram De mim Todos os chefes Das tribos E os anciãos E disseram Eis que aqui O Senhor Nosso Deus Nos mostrou Sua glória E a sua grandeza E ouvimos a sua voz Do meio do fogo Hoje vimos Que Deus fala Com as pessoas E que elas Permanecem vivas Agora pois Por que morreríamos? Pois este grande fogo Nos consumirá Se continuarmos A ouvir a voz Do Senhor Nosso Deus Morreremos Afinal De toda a humanidade Quer que ouviu A voz do Deus Vivo falar Do meio do fogo Como nós ouvimos E permaneceu vivo? Aproxime-se você Ouça tudo Que o Senhor Nosso Deus disser Você nos dirá O que o Senhor Nosso Deus Lhe disser Nós ouviremos E cumpriremos O que foi dito Esse povo tem um privilégio Que ninguém jamais teve Ouvir a voz Audível de Deus Se manifestando De uma maneira clara Mas eles vão Para Moisés E diz Vamos combinar o seguinte Deus fala com você Você fala para a gente Porque nós estamos Assustados com esse negócio A partir daquele momento Deus nunca mais Falou com o povo Da forma como falou A pergunta é Por quê? Porque o povo Manda em Deus Então Moisés Vai lá e diz O povo mandou o Senhor Não falar mais com eles E mandou o Senhor Falar comigo Para eu falar para eles E Deus disse Sim, Senhor Não Mas a partir daquele momento Deus não fala mais Diretamente com o povo Porque ele não entrega Nada de valor Para quem não reconhece O valor Isso envolve Inclusive a maneira Como nos relacionamos Com a palavra de Deus Eu tenho falado muito Nos últimos anos Sobre o cuidado do corpo Porque é uma mudança Que eu vivenciei E um dia desse Eu comentei com alguém E falei Olha, nos últimos anos Descobri uma Bíblia Que parece que eu não enxergava Alguém falou Pastor, como é possível O Senhor durante anos Estudando a Bíblia Amando a Escritura Não tem enxergado Tudo isso que o Senhor Extraiu da Bíblia Para ensinar a gente hoje Falei Até que eu começasse A dar valor ao assunto Eu não conseguia enxergar Nada a respeito dele Porque Deus não entrega nada Para quem não atribui Valor Então, até o relacionamento Prático com as Escrituras A gente percebe Como vai ser afetado por isso Então, a declaração do salmista Quanto amo a sua lei Não é só para que fique bonito Para que soe Para que romantize A vida espiritual Nós estamos falando de algo Que é essencial Na relação De cada um de nós Com a Bíblia Com as Escrituras Sagradas Quem está entendendo? Então, se o interesse Tem todo esse poder E ele é tão necessário E negociável Segundo ponto Que eu quero abordar Para a gente continuar Construindo aqui O raciocínio Qual a importância Da palavra Ou das Escrituras Qual lugar de importância Ela deve ter na nossa vida De maneira A que a gente reflita De maneira prática Esse interesse Que nos dá acesso E aí Eu acredito Que a gente tem que levar Em consideração Algumas coisas E uma frase Que eu quero começar Afirmando É que a importância Das Escrituras É proporcional Está na mesma proporção A importância Que nós damos Ao próprio Deus Bom, em primeiro lugar Como é que nós vamos É que o livro De Deus Onde Ele Se comunica Conosco É algo Sem importância Mas Deus É importante Como que nós vamos Simplesmente Tratar disso O próprio Jesus Diz em João No capítulo 14 No verso 21 Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Ele está dizendo Não é possível Você me amar E não amar o que eu falo E não cumprir E obedecer o que eu falo E não dar valor Aquilo que eu falo Então assim O lugar de importância Da palavra de Deus Está na proporção exata Da importância Que o próprio Deus Tem para nós E aqueles de nós Que não abrimos a Bíblia Vão ter que repensar Qual o lugar de importância Que Deus tem Porque não é possível Que a gente simplesmente Tente fazer essa separação Primeiro lugar Porque a revelação de Deus É por meio da sua palavra Então A Bíblia nos mostra Em Deuteronômio 4 Moisés fala Olha Vocês ouviram a voz Audível de Deus no monte Mas não viram de nenhuma forma Algo que a gente percebe Ao longo das escrituras É que Deus Decidiu Se conservar invisível Aos nossos olhos Então como é que nós podemos Conhecer o Deus Que nunca apareceu Com nenhuma forma Por meio da sua palavra Jesus diz em João 5,39 Aminais as escrituras Porque julgais Ter nelas a vida eterna São elas que dão testemunho A respeito de mim Se você quer conhecer O caráter de Deus Os atributos de Deus O poder de Deus A grandeza Seus propósitos Seu poder Tudo isso Nos é revelado Por meio da palavra Então Eu e você Se de fato Amamos a Deus E nos interessamos Em aproximar E conhecê-lo Precisamos Conhecer A palavra de Deus Quando a gente fala De conhecer Não estamos meramente Falando sobre informação Porque o plano E o propósito de Deus É E sempre foi Relacionamento A gente percebe isso Desde a criação Ele cria o homem Para que A humanidade o busque Mas desde o início Deus também está buscando O ser humano Ele visitava o primeiro casal No jardim Todo dia E eu gosto Sem de brincar Que Deus não respeitou Nem a lua de mel Do casal E está dizendo Eu quero estar com vocês Todos os dias Agora O Salmo 25,14 Diz A intimidade do Senhor É para aqueles que o temem Aos quais ele dará Conhecer a sua aliança Então a Bíblia Não fala apenas De um conhecimento distante Ela fala de proximidade Intimidade do Senhor Isso envolve temor Sim Mas o temor do Senhor Não é algo Que nos mantém distante dele É o que nos leva A um comportamento reverente De reconhecimento De quem ele é Da sua grandeza Mas que nos permite Ainda assim Acesso E o acesso Quanto maior for a intimidade Acredito que maior Também será O temor Porque essas coisas Não são excludentes Mas quando ele diz Aos quais ele dará Conhecer a sua aliança Aliança é o termo Usado largamente Na escritura Desde o antigo testamento Para falar da lei de Deus Dos mandamentos de Deus Então A própria palavra Nos leva a intimidade Com Deus E a intimidade Aumenta a compreensão Da palavra de Deus Eu creio que só aqui Nós temos um excelente motivo Para destacar aqui A importância da palavra Mas nós também podemos pensar Nos benefícios Que desfrutamos Por meio da palavra de Deus O que ela pode fazer Na minha E na sua vida Em primeiro lugar Nós temos que começar Do começo Do ponto de partida Salvação Eu citei agora há pouco João 5,39 Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas A vida é eterna Jesus diz de fato Ela fala disso Elas testificam A respeito de mim E eu sou Aquele que veio prover Vida eterna Então sim Não há salvação A não ser Por meio da compreensão Da mensagem de Deus Na sua palavra Em Lucas 16 Há um mês atrás Eu preguei aqui Uma mensagem Titulada Está escrito Estabelecendo o fundamento De que a Bíblia É o livro de Deus Inspirado por Deus Como devemos olhar De uma forma geral Hoje Estou meio que Continuando o assunto E tentar levar você Para esse entendimento Poxa O que de prático Nós vamos fazer No sentido De mergulhar um pouquinho Mais fundo Mas já naquela ocasião A gente destacou Essa questão Da salvação Pela palavra Em Lucas 16 Quando Jesus fala Do rico e o Lázaro E fala do rico Pedindo Manda o Lázaro de volta Advertir meus irmãos Para eles não virem Para o inferno A resposta dada Naquela mensagem Por meio de Abraão É eles tem Moisés E os profetas Ouçam-nos Tipo a escritura Já foi dada Quer escapar Da condenação eterna Quer salvação Ouça as escrituras Então o ponto de partida É esse Mas quando nós falamos Salvação Nós nunca podemos Limitar isso Somente a experiência Inicial da conversão Porque quando falamos Salvação A gente precisa pensar Num combo O livro de Filipenses Fala sobre desenvolver A salvação Com temor e tremor Então aquilo que começa Na conversão Ele continua Ele cresce Ele deveria ser desenvolvido Depois Então em 1ª de Pedro No capítulo 2 No verso 2 A Bíblia diz assim Como crianças Recém-nascidas Desejem o genuíno Leite espiritual Para que por ele Seja dado Crescimento Para a salvação Então Está falando de alguém Que já se converteu Para chamar de criança Recém-nascida Espiritualmente Está sendo chamado de bebê Aquele que acabou de nascer de novo Teve a experiência de conversão De regeneração Mas como qualquer criança Para crescer Precisa de alimento E ele diz Que o crescimento Para a salvação Vem pelo alimento Que alimento é esse? É a própria palavra A mesma palavra Que nos introduz Na experiência de salvação Nos permite crescer Na mesma experiência Em todos os processos De santificação De amadurecimento Aliás Quando a Bíblia Usa essa Né Essa figura Do leite Evidente Está falando da palavra Como alimento espiritual Em Mateus 4,4 Jesus diz Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Jesus está dizendo Você não é só um corpo Uma matéria A ser alimentada Você também é um ser espiritual E o seu Ser espiritual O seu espírito Precisa de alimento Para a subsistência Como o seu corpo precisa E esse alimento É a palavra de Deus Em Hebreus No capítulo 5 Ele vai falar Inclusive Sobre o que a gente Pode chamar De um padrão De dieta diferenciado Verso 11 A esse respeito Temos muitas coisas A dizer Coisas difíceis De explicar Porque vocês Caram com preguiça De ouvir Outras traduções Diz Se tornaram lentos Para aprender Negligentes Para ouvir Do que ele está falando? Verso 12 Pois quando já deviam Ser mestres Levando em conta O tempo decorrido Vocês tem novamente Necessidade Que alguém lhes ensine Quais são os princípios Elementares Dos oráculos de Deus Oráculo Está falando da palavra Oral Falada de Deus Passaram a ter A necessidade De leite E não de alimento sólido Verso 13 Ora Todo aquele que se alimenta De leite É inexperiente Na palavra da justiça Porque é criança Mas o alimento sólido É para os adultos Para aqueles que pela prática Tenham suas faculdades Exercitadas Para discernir Não somente o bem Mas também O mal Então Ninguém cresce Sem tempo Mas ao mesmo tempo Só o tempo Não garante Nós precisamos De algo que é prático A Bíblia diz Aqueles que pela prática Tenham suas faculdades Exercitadas Para discernir O bem E o mal Algo difícil É você convencer Um novo convertido De mudar em qualquer Era da vida dele Se ele não está se expondo A palavra de Deus Porque ela é a única coisa Que tem a capacidade De aguçar as nossas faculdades Para ir distinguindo Isso é mal Isso é bom Isso é mal Isso é bom Isso é mal Isso é bom E há um envolvimento prático As escrituras Que nos permite Quanto mais nos alimentamos Dela Crescer E mudar Inclusive O padrão da dieta E coisas que no início Eram difíceis de explicar Não serão tão complicadas Depois Porque o problema Não diz respeito só A uma questão De faculdade mental Se eu tenho um nível De entendimento ou não É que ele virá Da própria escritura E do próprio relacionamento Prático Com a palavra de Deus Então Além do combo Aquele empurrão inicial Da conversão Nós temos Todo o crescimento Para a salvação E um alimento Para o seu espírito Mas a Bíblia também É alimento Para a sua fé Ela traz fortalecimento Para a fé Se a escritura diz Que o justo viverá da fé Que sem fé É impossível Agradar a Deus Que sem fé Ninguém recebe Nada de Deus Quando falamos da fé Nós estamos falando De algo vital Essencial A Romanos 10, 17 Diz que a fé Vem por ouvir E ouvir a palavra De Cristo Ou a pregação De Cristo Então como podemos esperar Que haja fé Para quem não alimenta A sua fé O apóstolo Paulo Escreve a Timóteo E diz em 1 Timóteo 4, 6 Você será nutrido Pelas palavras de fé Que pegamos Nutrido e alimentado Palavras de fé A própria pregação Da palavra Ela vai nutrir E alimentar A nossa fé Uma vez perguntaram Para F.F. Bosworth Um evangelista Muito usado por Deus Em curas E milagres E perguntaram Para ele Por que você acha Que alguns cristãos Têm tanta dificuldade De receber A sua cura E a resposta dele Foi muito interessante Ele diz Porque eles alimentam Seu corpo Com três refeições Quentes por dia Mas o seu espírito Com um sanduíche Frio por semana Então nós precisamos Entender qual a importância De alimentar A própria fé Com a palavra de Deus Isso vai fazer Toda a diferença Na minha E na sua caminhada Além disso tudo Nós precisamos entender Que nesse crescimento Da salvação Nesse desenvolvimento Da salvação O ser humano Ele é um ser Tripartido Composto de três partes Distintas Primeiro texto Salvação de 155 Isso é evidentemente Depois Da regeneração Do espírito Antes da transformação Do corpo Tiago Capítulo 1 Verso 21 Diz Portanto Deixando toda impureza E acúmulo de maldade Acolham com mansidão A palavra implantada em vocês A qual é poderosa Para salvá-los A palavra implantada em vocês Apóstolo Pedro Diz Nós somos regenerados Pela semente incorruptível Da palavra Só existia o fé inicial Porque a palavra foi pregada Encontrou lugar no nosso coração Ela produziu algo Ela foi a semente de Deus Para o início do processo Só que quando a Bíblia diz Receba com mansidão Essa palavra implantada Está dizendo a mesma palavra Que entrou na sua vida E já produziu um nível de resultado Você tem que se fazer vulnerável a ela E permitir que ela siga trabalhando E acolher com mansidão é Baixa a guarda Joga fora suas defesas E deixa ela trabalhar com você E ele termina dizendo assim A qual é poderosa Para a nova Almeida atualizada Que eu estou lendo Assim como o NVI Muitas dessas novas versões Diz Poderosa para salvá-los Não explica muito O original diz A qual é poderosa Para salvar As vossas almas Algo que eu e você Precisamos levar em conta É que ele está focando Um efeito da palavra na alma A palavra traduzida A alma Psique Ela vai falar da mente Ela vai falar da razão Ela vai falar de emoções Ela vai falar de vontade E a gente diz que a alma É a sede Da personalidade Que tem esse tripé Intelecto Vontade E emoções A palavra de Deus trabalha lá Salmo 19,7 A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma Essa palavra traduzida Salvar Ela é diferente Da maior parte das palavras Que são empregadas No Novo Testamento Para se falar de salvação Que normalmente é sotero Essa palavra aqui Traduzida Salvar É soso O que é soso? Você já deve ter lido Nos evangelhos Onde Jesus curava o enfermo Ele no momento Diz Tua fé te curou As traduções mais antigas Diz Tua fé te salvou A palavra lá é soso Porque soso Pode significar salvação No sentido de alguém Estar se afogando Você corre a ajudar Mas ela também significa Cura, restauração Libertação E quando o soso Está sendo aplicado Está falando o que? De uma cura De uma restauração Porque sua alma Diferente do seu espírito Não vai ser regenerada Ela vai ser restaurada Restaurada do que? Eu e você Quando viemos a Cristo A gente foi perdoado De toda a culpa E condenação Você pode dizer amém? Só que a Bíblia diz Nós temos que remover Os acúmulos Outras traduções dizem O vestígio Da maldade Essa palavra No original Ela aponta Para a ideia de resíduo O que é o resíduo? O resíduo É o indício De alguma coisa Que esteve lá E não está mais Então um perito Quando vai avaliar A cena de um crime Ele vai avaliar Vestígios e resíduos Então ele consegue Muitas vezes Interpretar o que aconteceu A partir do que Sobrou A cena do crime Só tem os vestígios O que aconteceu Já não está mais lá Mas dá para saber O que teve presente Olhando vestígios Mesmo que Deus tenha Removido a grande Sujeira do pecado Da nossa vida Nossa alma tem marcas Nossa maneira de pensar Foi programada Ao comportamento velho É por isso que Romanos 12 Diz que nós temos Que nos transformar Pela renovação Da nossa mente Ninguém muda comportamento Sem mudar valores E como que nós podemos Mudar nossa mente Pela palavra de Deus A gente tem que receber Com mansidão Essa palavra Ela tem que reprogramar Nossos valores Ela precisa tocar Nossas emoções Porque muitos de nós Temos uma história Que apesar de ter sido Perdoado Regenerado Recomeçado Nós temos Experiências de dores De emoções Deturpadas pelo pecado Pelas más experiências E não há nada Que tenha o poder De gerar tamanha Restauração e conserto Em mim e você Uma ação Da palavra de Deus Ela vai mudar Nossa vontade Ela vai mudar Nossa forma de pensar Ela vai sarar Nossas emoções E nós precisamos Desse processo Ele é inevitável Naquilo que a gente Define como Santificação Além de tudo isso Eu poderia acrescentar Aqui um último top Falei da salvação Do crescimento espiritual Do fortalecimento da fé Da restauração da alma Um último top Vitória Sobre o diabo Em 1ª de João No capítulo 2 E no verso 14 É lógico que João Está falando Numa figura espiritual Ele vai falar De filhinhos De pais E de jovens Ele não está falando Só da idade cronológica Ele também fala De gente que é nova Na fé Ele fala De alguns que já avançaram E fala daqueles Que já estão Exercendo paternidade espiritual E diz Filhinhos Escrevi a vocês Porque conhecem o pai Pai Pais Escrevi a vocês Porque conhecem Aquele que existe Desde o princípio Jovens Escrevi a vocês Porque são fortes E a palavra de Deus Permanece em vocês E vocês já venceram O maligno Há uma relação Entre a palavra de Deus Na nossa vida E o poder de vencer o diabo Como foi que Jesus Enfrentou Satanás Na tentação do deserto Está escrito Está escrito Está escrito Em Efésios 6 Paulo diz que Em toda a armadura de Deus Um conjunto de armas Que na sua maioria Constitui de armas De defesa Nós temos Uma arma ofensiva De ataque Qual é? Ele diz A espada do espírito Que é A palavra de Deus Então Nós temos uma ferramenta Para vencer O reino das trevas Você olha Para esse combo Para esse pacote De benefícios A pergunta é Como não atribuir Valor A algo tão essencial Não é meramente A questão do meu interesse Aí eu preciso disso Porque é para o meu É do meu interesse Deus está dizendo sim Eu dei isso Para o seu benefício E eu quero que você Reconheça o benefício Para usar Ele vai dar água Para o sedento Porque o sedento Sabe que precisa da água E a água vai fazer diferença Ele está falando Sobre quem tem fome Comprar dele alimento Porque sabe que precisa E vai fazer diferença E quando nós reconhecemos O poder De ação da palavra de Deus Isso nos ajuda Na atribuição de valor Que por sua vez Nos faz acionar A lei Ou o poder Do interesse Quem está entendendo George Miller Um gigante Da fé Contemporâneo Ele dizia Contemporâneo Comparado aí Desde a época Dos apóstolos Lógico que Ele já partiu Para estar com o Senhor Há um certo tempo Mas ele dizia O vigor de nossa vida Espiritual Está na proporção Exata do lugar Que a Bíblia ocupa Em nossa vida E em nossos pensamentos Não tem como discordar De uma frase dessa Então O valor Ou a importância Das escrituras É proporcional A importância Que nós damos A Deus Agora Voltando A declaração inicial Do Salmo 119 97 Quanto amo A tua lei É minha meditação Todo dia A gente precisa entender Que o amor Pela palavra Essa atribuição De valor De demonstração De interesse Tem que nos levar A um lugar prático De envolvimento Com ela Porque toda essa ação Dela Só vai acontecer Na mim e na sua vida Se a gente se expor Ao conteúdo da escritura Não adianta você dormir Com a Bíblia Debaixo do travesseiro Outro dia Um falou pra mim Não, eu deixo A Bíblia ligada À noite Assim O áudio Pra eu aprender Por osmose Eu falei Grande demonstração De interesse Fique imaginando Se eu falasse Pra minha esposa Toda vez que você quiser Falar comigo Fala quando eu estiver Dormindo Porque eu não tento Que relacionamento Vai durar desse jeito Está dizendo Pai Deus O Senhor fala comigo Quando eu estiver dormindo Ou seja Não vou te dar Atenção nenhuma Porque o Senhor Não merece isso Então De maneira prática Eu e você Precisamos entender A necessidade De conhecimento Pra que O conhecimento Que nós Recebemos A palavra de Deus Possa trabalhar em nós E nos aproximar De Deus Então Colossenses capítulo 3 Verso 16 Diz que a palavra De Cristo Habite ricamente Em vocês Instruam E aconselhem-se Mutuamente Em toda a sabedoria Louvando a Deus Com salmos Hínos E cânticos espirituais Com gratidão No coração Pode repetir isso Comigo Diga que a palavra De Cristo Habite ricamente Em vocês Agora Ele fala Instruam-se E aconselhem-se Mutuamente Então Qual a razão Pra eu estar Cheio da palavra Porque Eu preciso Transbordar O conteúdo E ajudar outros Da mesma forma Como eu vou Aconselhar A instruir outros Outros Me aconselharão E me instruirão Deus nunca vai dar Toda a revelação Com uma pessoa só Quando você olha Pro Velho Testamento O próprio Deus Fala de Moisés De uma forma Ele diz Não tem nenhum profeta Que chegue perto Do nível de Moisés Números 12 e 6 Deus diz Se a profeta No meio de vocês Eu o Senhor Me faço revelar A ele por meio De sonhos Visões Enigmas Deus está dizendo As mensagens Sempre serão codificadas E não muito claras Mas ele diz Com Moisés Meu servo Não é assim Com ele eu falo Face a face Como o homem Fala ao seu amigo Agora apesar de Moisés Estar nesse nível De revelação Ele mal saiu Com o povo Do Egito E tem a responsabilidade De cuidar daquela turma Ele está se matando Porque ele tenta Pessoalmente Aconselhar Cada um Naquela multidão Era algo Impraticável Getro O sogro dele Chega e diz O que é que você está fazendo Você vai se matar E vai matar o povo Levanta Chefes de 100 De 50 Chefes de 10 De 50 De 100 Ele está propondo Ele está propondo Uma organização Quando você fala De um grupo grande Onde todo mundo Possa ser cuidado E assistido Ela é tão lógica Ela é tão básica Quando se fala De administração De gestão Davi incorporaria Isso no seu exército Na sua estrutura militar No novo testamento Todo o princípio De cuidado Ele vai sendo delegado Em vários níveis De ministério E as igrejas Nas casas Como nós temos As nossas células O conselho de Getro Não foi registrado Na escritura à toa Está lá Porque Deus queria Que a gente entendesse Aliás O Getro quando fala assim Diz Se o senhor confirmar Tipo Se eu ouvi Deus direto Vai ver E checar com ele Se eu não tenho razão Imagina Moisés Dizendo para Deus E aí E Deus Ou seu sogro Deus não faz questão De falar tudo direto Com cada um de nós A gente ficaria muito orgulhoso E arrogante Se isso acontecesse Ele quer que a gente Aprenda uns com os outros Que a gente ensine Uns aos outros E haja sempre Essa dinâmica De enriquecimento É por isso que ninguém Pode se isolar Na vida cristã Alguém falou outro dia Pastor Eu acho muito lindo A maneira como o senhor Se dispõe a correr O Brasil para ensinar Mas a benção É que eu não corro Só para ensinar Quanto mais eu corro E ensinar Mais eu aprendo O tempo todo Eu estou sentando Com pastores Com líderes Ouvindo as experiências Percepções Os insights que tem Da palavra Às vezes cada grupo Tem uma revelação Mais forte numa área Essa troca de figurinhas É importante É fundamental E a gente precisa disso Tanto receber Como também dar Mas Para a gente poder compartilhar A gente tem que ter O que compartilhar E aí Eu e você Precisamos entender A importância Dessa declaração dele É minha meditação Todo dia Todo dia Eu acho curioso Porque esse Salmo 119 Não é atribuído A Davi Nem a Salomão Se fossem os reis A gente vai entender O que diz Deuteronômio 17, 18 e 19 Antes mesmo de Israel Ter um rei Deus já estabeleceu na lei O dia que vocês tiverem Um rei que os governe Esse rei tem que ter Uma cópia do livro da lei E terá que ler O livro da lei do senhor Todos os dias Da sua vida Tirando os sacerdotes Que tinham acesso à lei E eram os que ensinavam Ao povo Mas ninguém Além deles A não ser o rei Tinha uma cópia Porque não era fácil Ter cópia da lei de Deus Gente Tudo isso era transcrito De forma manual E numa época Que não era nem papel e caneta Quando você olha O trabalho que dava Fazer aqueles manuscritos Os pergaminhos antigos Era um grande desafio Agora Deus está dizendo Pelo menos Quem vai governar a nação Além do grupo que ensina Precisa saber O que a lei diz Agora Nós temos a declaração De um salmista Alguém diz Então talvez Fosse um sacerdote Mas ele está falando De meditar Ele não está falando Só de ler Porque às vezes Eles praticavam A leitura das escrituras Publicamente Nos sábados E depois Meditar É você processar Aquilo que ouviu Mas ele fala De um relacionamento Que é diário Aliás Nós precisamos entender Deus desde o Éden Visitava o homem Diariamente A Bíblia diz As misericórdias Do Senhor Se renovam A cada manhã Paulo diz Ainda que o homem Exterior Se corrompa O interior Contudo Se renova De dia em dia O relacionamento Com Deus É diário E qual deveria ser O seu relacionamento Com a Bíblia Diário Não é possível Alguém acreditar Que não precisa ler a Bíblia E que pode ouvir Um sermão Uma vez por semana No domingo E que isso É o que ele precisa O que a gente Tenta fazer aqui É algo que deveria Ir além da leitura E da meditação Então normalmente Eu olho para as escrituras E vejo A gente precisa de leitura E não há época Onde todo mundo Pode ter a cópia Do livro Da lei Não só impressa As versões digitais Não há nada Que justifique Eu e você Não lemos isso diariamente Segundo É só leitura Não Depois de ler A gente tem que processar Falando na linguagem Dos animais Que ruminam Pegar a vaca Por exemplo Primeiro ela enche A pança de capim Depois ela vai para um canto Pegar aquilo E ruminar Mastigar de novo A gente tem que ruminar As escrituras Tudo aquilo que Deus fala No seu momento de leitura De pregação A gente tem um estilo de vida Tão corrido Que a gente simplesmente Vai lá depois E desliga Mas a gente tem que continuar São avaliações práticas Minha vida está refletindo isso? Onde eu posso ajustar alguma coisa? Você fica ali Tentando ligar os pontos Por que que esse texto E aquele outro Parece que não estão dessa forma? Esse processo de meditação É uma chave Mas nós ainda podemos falar Do que Jesus diz Examinai As escrituras Examinai É estudo profundo É minucioso Agora Normalmente as pessoas Chegam e me perguntam Pastor Como é que eu estudo? Como que eu interpreto a Bíblia? Eu falo Antes mais nada Você tem que ler É a mesma coisa Você querer montar um quebra-cabeça Sem ter as peças todas Então você vai ter que estar familiarizado Com o conteúdo Quanto mais ler Quanto mais ler Quanto mais ler Mais peças você tem Daqui a pouco Você pode entender Como montar o quebra-cabeça Mas tentar entender Quando você tem Um pouquinho de peças Não faz muito sentido Então a gente pode ir crescendo Da leitura Para a meditação prática Até que se chegue no estudo E aí A gente precisa entender algo Que eu não tenho tempo Não é o propósito de fazer aqui Mas diz respeito A esse lugar de estudo Que nos ajude A interpretar a Bíblia E Lucas no capítulo 10 Dos versos 25 a 28 A Bíblia diz que um escriba Quem eram os escribas? Os copistas Eles ficavam fazendo as cópias manuais Da lei de Deus Ou seja Pensa na turma Que estava familiarizada Com o conteúdo Eram eles Eu na minha adolescência Eu escrevi livros inteiros Da Bíblia a mão Transcrevendo a mão Muitas vezes eu lia em voz alta Muitas vezes transcrevia Porque eram Formas de memorizar As escrituras Os que viviam disso Então eles passaram a ser Chamados de intérpretes da lei Porque eles tinham O conhecimento do todo E a capacidade de conectar Os textos E responder As perguntas O texto diz assim Eis que certo homem O intérprete da lei Se levantou com o objetivo De pôr Jesus à prova Ou seja Não era aquela curiosidade De ser beneficiado Era só Vamos ver se o cara É bom mesmo Então ele pergunta Ele perguntou Mestre Que farei para herdar A vida eterna Então Jesus lhe perguntou O que está escrito na lei Como você entende A isso ele respondeu Ame o Senhor Seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma Com todas as suas forças E com todo o seu entendimento E ame o seu próximo Como você ama a si mesmo Então Jesus lhe disse Você respondeu corretamente Faça isso E você viverá Vai ter a vida eterna Né? Algo que você percebe Na mentalidade de debate Que os judeus tinham Isso há muito tempo Do pensamento grego Que está sendo divulgado E fomentado Era E Jesus faz isso Muitas vezes Ele responde a pergunta Com outra pergunta O cara chega e diz Quero sua definição O que é que eu preciso fazer Jesus Na verdade Respondeu a pergunta Com duas Né? As duas basicamente São a mesma coisa Mas a gente pode desdobrar Um O que está escrito na lei Dois Como você entende Porque não adianta Discutir o que entende Se nem sabe o que está escrito Mas depois que sabe O que está escrito E agora O que é que você faz Com o que está escrito Esse é um segundo aspecto Né? Então por exemplo Não adianta apenas Saber o que está escrito E botar a peça No lugar errado Do quebra-cabeça Não vai fazer sentido No final Então quando na tentação Do deserto Satanás diz pra Jesus Por que é que o senhor Não pula do pinaco do tempo Porque está escrito E aí vai estar Uma poção do Salmo 91 Que fala da proteção De Deus por meio dos anjos Jesus responde Também está escrito E esse também está escrito Nos ensina o que? Quem explica a Bíblia É a própria Bíblia E Jesus não está negando Que o que o diabo falou Está na escritura Mas ele está dizendo Alto lá A aplicação que você está Fazendo disso Não condiz com o restante Das escrituras O Salmo 119 e 160 Diz A soma das tuas palavras É a verdade É o todo Das escrituras Que nos permitam Tem que saber O que está escrito Aí depois vem Como entende Né? Interessante Que ao olhar Para as escrituras Você vai ver Essas duas coisas Sendo valorizadas Atos 17 e 11 Fala dos crentes de Bereia Falamos disso no mês passado Que era o mais nobre Que os de Tessalonicus Que examinam a escritura Vamos ver se está lá Vamos ver se está lá Mas além de saber O que está escrito Como é que se aplica? Atos 8 Nos mostra lá No verso 30 Que Filipe Quando sai Daquele avivamento De Samaria Dirigido pelo Espírito Santo Para encontrar Aquele tilpe Que está voltando De Jerusalém Onde tinha ido adorar a Deus A Bíblia diz Que o Espírito Santo Fala para Filipe Ajunta-te a carruagem E o Filipe só consegue O trota a carruagem Que estava em forma Tá gente? Isso também merece A nossa atenção aqui E está lá Trotando do lado E está ouvindo Porque eles liam As escrituras em voz alta Eu sempre digo Às pessoas No seu momento No quarto Não precisa ser a voz Tão alta Mas que você consiga Se ouvir É uma ótima experiência E ele percebe Que o cara está lendo Ele sabe o que está lendo E correndo do lado Ele pergunta Você entende o que lê? Tem gente que fala Pastor, eu leio Mas não entendo Eu digo Mas não vai entender Se não lê Então tem que ir insistindo Aumentando Quebra a cabeça Mas depois vem A questão da compreensão Quando nós somos mais novos A gente precisa De instrução de outros À medida que amadurecemos A Bíblia diz Espera que a gente Se torne mestre Ou seja Agora nós vamos instruir Como fomos Instruídos Porque isso também É parte dessa Dessa dinâmica E a gente vai ter Que considerar o todo Nós vamos ter que entender Essa Essa perspectiva De um olhar Mais abrangente E completo E para isso É necessário Que tenha conhecimento Depois a gente começa Ajustes Calibragens Atos 18 26 Fala de Apolo Que aparece pregando com poder Dando testemunho Provas Por meio das escrituras De que Jesus É o Cristo Mas a Bíblia diz Que ele só conhecia Até o batismo De João Ou seja O cara precisava De uma calibrada E Priscila e Áquila Vão lá E lhe instruem Com mais precisão No caminho do Senhor Não quer dizer Não quer dizer Que o que ele conhecia Não era extraordinário Mas ainda estava Faltando a calibragem Estava faltando O entendimento De determinados aspectos Que ele não tinha tido Acesso ainda E ele se tornou Muito mais útil A igreja Depois disso Nós também descobrimos Um princípio importante Se a Bíblia Que explica a Bíblia E a verdade Está no todo A gente tem que saber Conciliar Aparentes contradições Digo aparentes Porque a Bíblia Não se contradiz Então meu pai Sempre dizia Se você tiver Adiante uma aparente Contradição Que você tem Na verdade É um desafio De interpretação No próprio modelo De ensino de Jesus Você vai ver isso Por exemplo Em Mateus 22 De 41 a 46 Depois dos mestres Escribas Os saliseus Saduceus Todo mundo Tentar por Jesus A prova Vim fazer as pegadinhas Todo tipo de pergunta Termina Com a vez de Jesus Dizendo Agora deixa eu Fazer uma pergunta E depois de Jesus Fazer a pergunta A história termina Verso 46 Ninguém podia Ele responder Uma palavra E a partir daquele dia Ninguém mais ousou Fazer perguntas Tipo a turma toda Sai e diz Deu ruim O cara respondeu Tudo da gente Deixou a gente Sem resposta E isso precisa Nos fazer avaliar Mas o que é A pergunta que Jesus fez Verso 41 Estando reunidos Os saliseus Jesus lhes perguntou O que vocês pensam Do Cristo De quem é filho Eles responderam De Davi E Jesus perguntou Então como é que Davi Pelo Espírito Chama o Cristo De Senhor Dizendo E agora ele vai Fazer uma citação Do Salmo 110 1 Versículo do Antigo Testamento Mais citado no Novo Disse o Senhor Ao meu Senhor Sente-se a minha direita Até que eu ponho Seus inimigos Debaixo de seus pés Portanto se Davi O chama de Senhor Como ele pode ser Filho de Davi E todo mundo Emudeceu Agora a pergunta é Jesus está negando Que o Cristo É filho de Davi Não O próprio Jesus O Cristo É da linhagem De Davi E a Bíblia Nos mostra Uma promessa clara Deus fez uma aliança Com Davi Dizendo Da sua linhagem Não faltará Ninguém Que se assente No trono Seu reinado Vai ser eterno Porque Deus Está dizendo Alguém Da sua descendência Vai governar As nações Para todo sempre Eles entendiam Isso Que não era apenas Uma sucessão De descendentes Mas que em algum momento O Cristo Viria da descendência De Davi E a Bíblia Registra que Jesus Era da linhagem De Davi Jesus não está negando isso Mas agora ele amplia Se é filho Como é que chama de Senhor Porque na cabeça deles O Messias era só Um general de guerra Um governante Eles não entendiam O aspecto espiritual Agora Jesus Não estava negando Porque no ensino de Jesus Se o Cristo É Senhor E ele vem fazer Algo espiritual E nesse sentido Davi é servo dele Ele ainda pode ser Filho de Davi Mas se ele só é filho Sem ser Senhor Bagunçou Todo o resto Da compreensão Então Os assuntos Não são divergentes Eles são complementares Só que eles tem uma parte Do quebra-cabeça Não tem outro E aí Jesus Dá o checkmate Se é filho Como é que é Senhor Aí ele simplesmente Olha e diz Não sabemos responder E nem Jesus responde Tipo Duma com esse barulho E vão pensar a respeito Né Eu creio que Em algum outro momento Vale Se não for no domingo A gente tem um dia especial Aqui Para ter uma aula Só sobre interpretação bíblica Mas O que eu e você Precisamos aprender É que tudo começa A partir de uma leitura Meditação E depois Nos expomos Ao estudo Né Eu falei isso Mês passado Aqui Quando preguei Está escrito E vou dizer Meu sonho Né É que a gente Chegue a um lugar De amor Pela palavra Que as vagas Da escola bíblica Estejam sendo disputadas Não a tapa Porque os crentes Não chegam nesse nível Né Mas Que a gente De fato Possa valorizar Gente Nós nunca tivemos Tanto conteúdo Disponível e gratuito Eu me lembro Quando era adolescente O nível de sacrifício Que a gente fazia De investimento Para se deslocar E ouvir Aprender com as pessoas Hoje você tem acesso A tudo pela internet Conteúdo gravado Né Nosso próprio ministério Nossa Agora estou falando Do orvalho.com Que é o Ministério Ao corpo de Cristo O que a gente mais faz É produzir conteúdo Estamos chegando Agora em dezembro No final de uma série De dois anos De ensinos semanais Meia hora Cada palavra Fundamentos doutrinários Conteúdo de dois anos De ensino semanal Cravado Ali à disposição Né Aí alguém me diz Se não tem meia hora Na semana Para aprender doutrina bíblica Eu digo A bíblia não é importante Para você Né A gente não tira tempo Para ler as escrituras A bíblia não é importante Para você E nós vamos ter que resolver Se ela está Ocupando o lugar De interesse De atribuição E valor Ou não Porque se a gente diz Quanto amo a tua lei Tem que dizer Minha meditação Todo dia Meu entendimento Está aumentando Porque o versículo inicial Que nós lemos Ele diz Tenho mais entendimento Que meus mestres Mais do que os idosos Ele está falando De um entendimento Que vai se tornando Progressivo Porque ler e meditar Todo dia Não nos deixa estagnados Nos faz crescer Na compreensão Da palavra de Deus Quem está entendendo Diga a mim Terminando Eu quero citar uma frase De Adábil Tozer Dos meus escritores prediletos Nunca vi um cristão útil Que não fosse estudante Da bíblia Não importa o que se avalie Ao longo da história Eu amo ler a biografia De homens e mulheres de Deus Né Essa frase se sustenta Não tem um cristão Que faça a diferença Seja útil Seja frutífero Que não estude A palavra de Deus Uma das memórias Mais fortes Que eu carrego Quando eu penso Na pessoa do meu pai Né É a imagem que eu tenho Dele sentado Papai não tinha escritório Então a mesa da sala De jantar Era o escritório dele Aquilo ficava assim Quando não era O horário de refeição Tava aquele monte De versão de bíblia Comentário bíblico Aberto Papai estudando Né A gente podia passar Fazer barulho Parece que não tinha O que mexia Naquele mundo dele E aquela imagem É o que eu tenho forte Ele nos ensinou Não só por preceito Mas pela prática Amar A palavra de Deus Valorizar As escrituras E Só para recapitular O que já falamos O que é que significa Em termos práticos Amar a palavra de Deus Devemos reconhecer Poder do interesse A importância Da palavra Que é o que vai nos levar A atribuição de interesse E O resultado direto A necessidade de conhecimento É minha meditação Todo dia Eu vou crescer Em sabedoria Essas coisas estão todas Interligadas Amarradas Não só no texto Mas na prática Do dia a dia Da vida cristã Então eu quero te encorajar Programe-se para ler Para estudar Para aprender Sistematicamente A palavra de Deus Né A princípio Quando preguei a mensagem Do está escrito Eu tinha pensado Em filha Era dois ou três domingos Falando só De Bíblia Eu entendi de Deus Que deveria Espaçar isso Um pouquinho E até o fim do ano Eu ainda quero Tocar algumas vezes Em assuntos relacionados Porque Eu já quero Não só trabalhar Uma informação Que serve para sempre Mas Quem sabe Talvez A gente entrando No nosso vigésimo ano De igreja A gente não tenha Uma mobilização Para a leitura bíblica Como nunca antes Não só nos 100 dias Da palavra São questões Que a gente só precisa Se organizar Me parece que esgotou No primeiro culto Não sei se já conseguiram Repor isso Mas se não tiver hoje Vai ter A partir dos próximos domingos Nós temos Na livraria Do alcance social Que Ajuda a bancar Inclusive Os nossos projetos sociais Uma bíblia Publicada pela Mundo Cristão Chamada Bíblia 365 Que é ela Pegaram todo o conteúdo Dividido em 365 dias Então Lá você não tem capítulos Nessa bíblia A divisão é Primeiro de janeiro Dois de janeiro Três de janeiro Cada dia do ano Tem uma porção do antigo Uma porção do novo testamento De salmos e provérbios Provérbios são só alguns receios Porque eles dividiram Provérbios Para os 365 dias do ano Como fizeram com os salmos Porque tem gente que fala assim Eu não lembro onde eu estava lendo Eu não lembro onde eu parei E é uma ferramenta Para você ler a bíblia Uma vez por ano Isso vai te custar Três capítulos E um quarto capítulo Da bíblia Por dia Não diga que você não tem tempo Que ainda dá para parcelar Um de manhã Um no almoço Um outro de noite Por mais corrido Que seja a sua vida Então assim O que a gente só precisa É se organizar E hoje Há inúmeras ferramentas Estou citando essa Que é uma delas Eu acho que ler a bíblia Uma vez por ano É o mínimo O mínimo Que o crente deveria fazer Para quem entra Num modo de amor Mesmo pela palavra Ele vai ter que aumentar Isso em algum momento Mas A gente tem muitas formas E maneiras E eu quero te encorajar Se organize Se programe Nós temos Muita gente vivendo Estações diferentes Da fé Temos novo convertido Tem gente mais velha Lógico Se espera De quem tem mais tempo De caminhada Mais do que quem está começando Mas De maneira prática Que cada um de nós Possa entrar nesse lugar De como salmista dizer Quanto amo A tua lei Ela é a minha meditação Todo dia Amém Você recebe essa palavra Em nome de Jesus Feche seus olhos Um instante Pai Nós pedimos Que de fato Haja não só Percepção Intelectual Natural Dessas verdades E da sua importância Mas haja aquele brilho Aquela iluminação interior Que só o espírito Da verdade Pode produzir em nós Nós oramos Nós oramos Por despertamento Nós oramos Pela fé Que a tua própria palavra Produz Nós oramos Por resposta Nós oramos Por interação Que a tua palavra Ganhe um novo lugar De importância No nosso coração Nas nossas casas Na nossa vida Que haja a Deus De fato Uma vida De amor Pela palavra Pelas escrituras Que não só Seja sustentada Na vida De cada um de nós Enquanto indivíduos Mas que ela seja A Deus Propagada Divulgada Multiplicada Que ela se torne Contagiante Nós clamamos Em nome de Jesus Estende a tua mão Toca-nos E que o Senhor Encontre em nós Lugar de resposta E a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém